Doar sangue, uma ação de consciência social e amor ao próximo. Em uma iniciativa da ONG Oran, em parceria com a Fizesp, a campanha Eu Dou Sangue por São Paulo reuniu membros da comunidade judaica e da sociedade paulistana para doar sangue na Fundação ProSangue, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Veja como foi. A doação de sangue é algo imprescindível. Muitos hospitais precisam diariamente de bolsas com sangue para salvar vidas. Visando o bem-estar social, a ONG Oran iniciou a campanha Eu Dou Sangue por São Paulo, que reuniu pessoas da comunidade judaica, da sociedade e a Fizesp para esta boa ação na Fundação ProSangue. Nós cuidamos das pessoas e isso quer dizer que nós cuidamos de vida. E sangue é vida. Então eu acho que essa campanha vai direto naquilo que nós realmente estamos tentando preservar. Essa parceria é muito benéfica para nós. Não é fácil termos doadores. Nós atendemos 120 hospitais da rede pública de toda a região de São Paulo. Então não é fácil obter sangue para tudo isso. Assim que a Oran nos procurou, nós imediatamente apoiamos a ideia, assim como a gente apoia todos os projetos da comunidade maior. Isso faz parte dos objetivos e dos propósitos da federação, apoiar as campanhas que venham trazer uma melhoria para a nossa população. Acho que toda campanha que envolve a sociedade civil é importante. O brasileiro ainda não está acostumado a esse tipo de ação. Deveria ser uma ação que aconteceria sempre com a maior normalidade. E quando nos procuraram a federação como uma entidade civil, uma entidade da sociedade, para participar dessa campanha, nós não hesitamos um segundo. É muito importante na visão judaica para ajudar os próximos. E é muito importante doar sangue. Graças a Deus você está saudável. Tem que pensar nos outros também que precisam de sangue. É legal a gente poder retribuir um pouco. A gente nunca sabe de que lado da moeda a gente está. Então é legal a gente estar retribuindo a cidade e legal a gente fazer a nossa parte. Esta campanha é uma demonstração de preocupação social que deve ser tomada como exemplo, não importando a raça, religião ou classe social. Uma campanha desse tipo, eu acho que acumula experiências para outras organizações sociais e inculta na sociedade esse gesto de cidadania mesmo. A doação de sangue não só é um ato de amor, mas é um ato de solidariedade. É um ato que segue os preceitos judaicos também. Então nós temos que, de alguma forma, colocar a doação de sangue na nossa agenda anual. Eu acho fundamental. Quer dizer, é uma demonstração de solidariedade, uma demonstração de amor à cidade, amor ao país e às pessoas que aqui vivem. E essa soma de esforços é o que a sociedade brasileira precisa. Muito bom a gente estar apoiando essa campanha. Na verdade eu vim trabalhar e acabei me doando aqui também. Desde a primeira vez eu sempre dou. E hoje eu resolvi doar porque eu vim passar no médico. E aí aproveitei já o tempinho e vim fazer uma doação, né? Não custa a gente salvar uma vida. Se você tem entre 18 e 65 anos, pesa mais que 50 quilos e está bem de saúde, seja um doador. Para mais informações, ligue na Fundação ProSangue 0800-550300.